o salve salve galera como é que vocês estão por aí estão me ouvindo muito bem então Bitcoin bateu hoje aí 30 mil e duzentos e poucos dólares aqui a gente dá uma olhadinha até onde ele foi aqui eu realizei esse long tava um long ontem comentei inclusive para o grupo Vip a vinte trinta mil duzentos né tá logo Zinho para o Bitcoin que fechei completamente longa nos vinte e nove seiscentos nem vi pessoal só viu agora de manhã aí tá um dinheirinho bom no bolso mas é Bitcoin também estão batendo de novo na casa de 30 mil e duzentos realmente ontem comentei para vocês Bitcoin tava bullish e agora vamos dar uma olhadinha no curto prazo que a gente pode esperar mas eu peço para vocês todos calma aí pessoal não saiam pulando aí em meio de trade não é um momento ideal aí tá toda uma zona que agora que estou aguardando um pouco a movimentação do preço é bom não estou tomando nenhuma nenhuma atitude drástica aqui agora no Bitcoin tá então se acalme aí não se afobem porque esse momento que os erros acontecem tá bom então vou comentar sobre tudo isso vamos falar aqui então sobre os principais indicadores aqui onde estão as ordens do Bitcoin né falar um pouquinho da liquidez também aí as principais notícias aqui tá pessoal tá pessoal comentando sobre ETF mas não tem nada aí surgindo beleza então vamos lá vamos baixar aqui essa tela antes mais nada pessoal não se esqueça de vai aqui embaixo do videozinho aperta esse botãozinho do like que é extremamente importante você compartilha também essa análise para mais amigos e também inscreva-se no canal se estão inscritos ainda ative as notificações para você não perder em nenhum vídeo galera então vamos lá lembrando que hoje hoje teremos aqui sorteio de quatro cupons quatro cupons para você se experimentar a plataforma prime SBT tá os dois primeiros ganhadores vão levar 80 dólares para casa e vou dar mais mais dois de 50 tá então no final seria 160 mas sem seria 260 na verdade não é 310 tá calculei errado então vai ser quatro cupons hoje pessoal os dois primeiros ganham 80 dólares tá e os dois últimos ganham 50 então quatro cupons hoje a chance você ganhar é muito alta tá não deixe de pegar esse cupomzinho para você experimentar a plataforma da prime SBT e tem agora aqui é crypto futures tá que tu filtros está realmente a bem interessante como você pega nos demais corretoras com taxas as taxas mais baratas do mercado pessoal até inclusive recebi ontem mensagem aqui do pessoal da prime SBT tá falando aqui ó as taxas estão melhores que da BitGet e by bit tá aqui tá mensagem pessoal não tô conseguindo mostrar para vocês tem outra tela tá bom pessoal não tem outra tela aqui eu não tô conseguindo puxar o telegram tá bom mas vocês logarem na plataforma podem ver que a taxa ele tá muito barata 0.01 por cento tá de maker e 0.02 por cento de take tá tá bom dá uma olhadinha aí para você tem experiência com o mercado futuro só para quem opera futuros tem experiência tá bom pessoal não tem o esporte aqui na corretora prime SBT e se você também tem experiência com Forex outros mercados aqui ó Forex commodities índices também é uma excelente alternativa para você e para você poder até fazer um rede dependendo que você quer fazer várias estratégias e pode executar aqui na prime SBT tá bom dá uma olhadinha cria conta tá no link aqui abaixo da descrição comentário fixado e também no chat aí ao vivo beleza eu falei para vocês que ontem Bitcoin estava extremamente Bullish né ontem a gente viu a galera postando em baixa é realmente inclusive para os membros aqui do canal eu mandei uma operaçãozinha de long aqui nessa região a gente com aqui que formou um suporte bem legal que ele pegou uma botou suportezinha aqui ó aqui foi o longzinho que a gente entrou exatamente essa região aqui ó dos 28.000 se não me engano 28.500 por aqui tá é mais ou menos por aqui assim o long que entrou e eu consegui realizar 100% esse long na região dos 29.600 tá pessoal então foi mais ou menos por aqui onde tinha aquelas ordens lá eu até botado um alertazinho ali tá bom então excelente trade no Bitcoin aqui agora sentimento continua Bullish mas muito cuidado aqui pessoal muito cuidado com Bitcoin porque a galera já começou a ficar opa agora vai sair coisa do ETF vai sair coisa até fique agora meu Deus mas olha só a gente teve aqui nessa região pessoal muita liquidação nesse canalzinho aqui pessoal nessa região de 100.200 a gente teve ao total aqui 7.3 não é muita coisa mas compra-mercado pessoal você quer de quase aqui a somando 840 milhões de dólares de compra-mercado tá olhando esse último que eu também aqui ó esse quando foi cerca de 500 então 500 mais 800 cerca de 1.000 praticamente 1.400 quase 1.400 1 bilhão e 400 milhões de dólares de compra mercado nessa região aqui tá bom então se você tá em long aí se você tá comprando Bitcoin é um aumento para realizar lucro aí tá eu acho que uma boa estratégia porque olha só pessoal conforme vocês ontem nessa região aqui é fã nem fio vamos puxar falando em fio aqui numa hora para dar uma olhadinha que acontecendo a fã nem fia que tava a perdi que foi me vi tava negativa ou seja o pessoal apostando na abaixo do Bitcoin nessa região Zinho aqui agora o pessoal já começou a inverter opa vamos fazer longe de Bitcoin então esse é um sinal um pouquinho ruim aí para os touros tá tome cuidado esse momento para realizar lucro não querer pular dentro de trade tá não tem que pular em long nessa região aqui eu acho que pode dar certo mas se você acabar ficando preso né pode ficar se dá muito errado tá bom caso você queira pular pular no long de Bitcoin aqui né você tem que botar na minha opinião e pelo menos os aqui no top abaixo essa região que diz 28.300 tá um pouquinho afastado e eu não tenho assim muitos alvos aqui não para o Bitcoin tá pessoal então não sei eu acho que o momento aqui que eu não quero pular novo trade eu vou aguardar a movimentação do preço aí buscar uma zona de suporte ou resistência clara aí para mim para poder entrar na operação nessa regiãozinha aqui se a gente baixar o tempo gráfico para ver se tem um topinho vamos ver se tem um topinho que o Bitcoin aqui ó nesse canrozinho tá formou aqui inclusive uma uma estrelinha cadente aqui nessa região né mais ou menos aqui vamos olhar uma olhadinha se tem um topo porque tem pessoal tem gente tá shortada aí já eu vi no chat que tem gente tá só shortada no Bitcoin né então eu quero dar uma olhadinha se se tem a faz sentido isso aí né vamos dar uma olhada nisso junto aqui agora eu para isso eu baixar o tempo gráfico olha só acontece aqui pessoal acho que o gráfico aqui nos cinco minutos tá cinco minutos viver nessa região stop que tá acontecendo aqui olha só Bitcoin ele começa a subir nessa região aqui o Bitcoin ele acabou subindo ó e open interest para mim é um indicador importante para gente ver topos tá pessoal é muito importante ver topos quando a gente tem isso aqui olha só é o Bitcoin nessa região que ele sobe ó aqui tem uma porradinha do do open interest nessa queda aqui tá a primeira primeira queda do open interest tá quando nessa subida isso para mim já é um sinal aqui opa o movimento está perdendo força quando o open 3 ele cai aqui começa a cair significa que o pessoal que tá shortado tá apostando na baixa ele começa liquidado olha que as liquidações acontecendo liquidação acontecendo aqui ó aqui conta a história completa da Bitcoin esse esse ferramenta aqui com ela e se você usar os mesmos indicadores aqui ó open interest agregado long short ratio aqui o a liquidações compra mercado aqui só poder ver isso aqui exatamente acontecendo então nessa região o pessoal começou a ser estopado liquidado aqui ó pressupiu teve queda no open interest aqui também liquidações e também compras a mercado aqui nessa regiãozinha cerca de 200 milhões de dólares aqui mais ou menos só aqui tá daí o pressupiu mais um pouquinho tivemos um volume muito grande aqui ó volume nesse que ando aqui volume muito forte se eu tivesse visto isso aqui tá pessoal infelizmente acabei não pegando isso aqui até daria para riscar um shortzinho aqui nessa região tá com stop nesse último topo aqui porque aqui a gente teve uma grande queda do Pinterest aí grande volumezinho volumezinho para essa pressa por cinco minutos tá não é grande coisa mas é um volume considerável aí não tivemos tanta liquidação aqui não tanta compra mercado mas tínhamos grande queda do Pinterest aqui realmente né segundo aqui para mim pode ver que nessa segunda região mostra que essa subida do preço começa a perder um pouco um pouco de força aqui né mas eu não tô recomendando aqui ninguém para para shortar o Bitcoin pessoal porque eu não sei não tá eu acho que é o momento na região que eu não considero muito interessante para poder fazer operações aqui não tá muito complicado né de qualquer forma só a gente deixou uma galerinha presa aqui também nessa região ó tá do Pinterest essa zoninha que toda é zona de open interest que a gente presa então esse indicador que eu já mostrei para vocês aqui nos vídeos ó esse indicador aqui ó open interest agregado delta profile range que configura esse indicador é 100% gratuito pessoal tá mostrando a maioria das coisas gratuitas que você pega o pinta de várias corretoras que Bainas bitmex bitfinex by bit kraken o que é que tem tudo aqui tá até até o que a de a do IDX tem aqui também junto tá bom então você configura essa indicador aqui no seu no seu no seu com ela isso para você poder ver as mesmas coisas que eu estou vendo aqui porque essas zonas de open interest aqui a gente tem muito open interest acima é a zona de resistência é porque a gente se afastou do open interest aqui agora a gente afastou do open interest essa zona que vai ser uma certa resistência para o Bitcoin tá bom e temos o suportezinho aqui ó exatamente nos suportes aqui agora para o Bitcoin nessa região tá por isso que o preço ele tem dificuldade de comprar então então estamos então entre essas duas zonas aqui agora região dos vinte a vinte e nove mil e oitocentos e a zona aqui dos vinte e nove mil e trezentos dólares aí eu acho uma zoninha um pouquinho complicada de operar tá de tentar aqui adivinhar as coisas o suporte forte que a gente tem aqui lá embaixo só essa zona aqui ó suporte mesmo forte aqui tem volume open interest é vai ser aqui pessoal dos vinte e oito mil e setecentos para cá até a região dos vinte e oito mil e trezentos aqui né por isso que eu recomendei inclusive para os membros ontem do canal esse long aqui ó nessa região porque a gente tem muito open interest dando suporte tá isso aqui realmente quando isso acontece a gente tem volume open interest nessas regiões aqui pessoal é uma zona para entrar em long tá para fazer uma compra para o Bitcoin então por isso a gente comprou o Bitcoin ontem nessa nessa regiãozinha aqui beleza aí então para mim o suporte do Bitcoin tá ele tá muito afastado aqui agora tá muito afastado da minha opinião grande suporte de volume tá muito afastado então não quero pular em uma nova operação de long aqui agora e short caras devido ao sentimento ainda eu não sei tá eu não tô querendo daria para riscar aqui mas a chance de tomar um stop aqui em cima dos trinta mil e duzentos dólares tá bom então talvez aqui se você quiser arriscar um short você pode esperar o preço chegar aqui perto da região dos vinte e nove mil e oitocentos tá poderia arriscar um short aqui aqui não tá aqui realmente fica complicado de arriscar um short então se você quiser esperar pode esperar aqui nessa região tá mas começar a passar de novo muito aqui ó dos vinte e vinte e nove mil e novecentos caso para mim é a chance grande de continuar esse movimento tá bom mas esse é o sinal aqui ruim para os touros tá pessoal já tá começando assim aqui ó fã enfim tá ficando positiva então galera já começou boa parte dos cortes começaram a ser estopados liquidados e mercado começa aí ficando ficar um pouco o sentimento começa a ficar mais na galera postando um pouquinho mais em alta aqui que me deixa com o pé atrás aí tá para poder buscar a operação de long tá bom então vou esperar para se mover um pouco em pouquinho mais eu estou exposto aí comprado no Bitcoin Spot tá pessoal falei para vocês que eu acho mais difícil de comer perder a região dos vinte e três mil dólares esse mês vinte e três vinte e dois mil e oitocentos então eu tô apostando Bitcoin fazer ainda uma subida para a zona dos 32 a 34 mil dólares pelo menos aí antes a gente ter uma um desastre aí para esse pequeno que eu vou comentar para você que a pouquinho fazer uma análise meio que esse pequenos molhar junto isso tá bom então caras eu acho que é isso tá eu acho que nesse momento aqui quem quem tava em longa esse momento legal de fazer pelo menos uma realização tá de realizar isso aqui a para ver e aqui que a gente vai ter uma zona de suporte interessante ver como se comportar essa zona aqui de volume aqui no TV PVR e também tem zona de open interest nessa zona nessa região aqui tá então tudo isso aqui é suporte Bitcoin você quiser arriscar um long eu acho melhor esperar esse Bitcoin volta a testar essa zona aqui porque a gente tem aqui uma distância muito muito longe né tá muito longe essa distância aqui para fazer uma operação tá eu acho na minha opinião você tem que calcular risco de retorno né eu para mim aqui ó se você for comprar uma fazer uma compra do Bitcoin aqui cara eu acho que ele botar o stop aqui embaixo não é tão longe assim né quatro por cento né então se você não pode dar uma alavancagem muito alta no máximo aí máximo 20 vezes a alavancagem né para poder fazer operação então eu esperaria Bitcoin talvez ele testar essas zonas aqui agora e daria para botar um stopzinho aqui embaixo talvez tá mas vai depender como vai ser o sentimento nessa região quando ele voltar para cá tá gente vai ter que ver como isso vai ser tá aí eu vou atualizando vocês aqui mas por enquanto eu não vou fazer nada nessa região aqui agora tá bom a gente dá uma olhadinha nas ordens aí Bitcoin aqui tá acontecendo aqui vamos dar uma olhadinha nas ordens que tá rolando aqui nesse momento olha como o Pinterest aqui né pessoal subiu aqui forte né olha como o Pinterest ele sobe forte aqui nessa zona né bem forte mesmo então realmente mesmo aqui ele não cai muito na Bainas né aqui na Bainas ele nem caiu na verdade né nesse vou foi esse volume aqui é uma quedinha aqui na Bainas e aqui o o Pintas ele aqui ele cai ó o preço cai com o Pintas ele corrigindo né então é um sinal bullish aqui quando isso acontece né pessoal um pouquinho bullish aqui para mim ao meu ver tá então isso eu vou aguardar aqui não vou fazer nada além tá eu acabei não não tô realizando vendas fazer vendas no spot aqui no Bitcoin honestamente falando vocês porque a gente tá aí com essa decisão do da SEC que da do ETF do Bitcoin vai e não vai tá tá princípio hoje a tarde a gente tem parece que pode sair alguma notícia da do ETF isso pode mover os mercados aí também só que se as notícias que saírem forem ruins para o ETF pessoal o mercado pode dar uma né acabar fazendo uma reviravolta aí tá lembrando que temos mais liquidez Bitcoin mais abaixo então se a notícia for ruim aí o mercado vai pegar essa liquidez com certeza mais abaixo aí tá bom vamos acompanhar as notícias que saíram aí falando nisso vamos dar uma olhada aqui nas algumas notícias que saíram aqui não sei eu acabei abrindo algumas coisas aqui a primeira que saiu aqui foi em relação e a SEC que a SEC desiste de ação judicial contra executivos da Ripple né e eu acho engraçado isso porque outras altcoins tiveram problemas aí que nem a library não teve não teve né não foi desistido né acabou que a empresa desistiu de lutar contra a SEC né então acho meio estranho isso aqui da 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 XRP mas a XRP ela explodiu de preço aí subiu muito de preço também a gente pode fazer uma analisinha de ter mais no final do vídeo aí mas eu acho na minha opinião pessoal eu acredito que as altcoins aí não estão a salvo não tá mas é um é um sinal positivo aí para as altcoins obviamente tá bom esse sinal aqui é as altcoins podem ter uma 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 performance legal aí também né devido a essas essa desistência aí né da da SEC contra a XRP tá vamos ver aqui como é que tá a questão dominância acho importante de acompanhar isso aqui dominância continua subindo não subindo tanto aqui ainda né pessoal minhas não subiu não não passou muito esse patamar de 52 porcento não tá porque o o etéreo subiu junto com o Bitcoin praticamente a mesma coisa o etéreo acabou subindo a mesma coisa aí por isso que a dominância acabou não subindo tanto tá o Bitcoin subiu você cair de 5% a desde aquele fundo ali os 28.300 e o etéreo subiu junto praticamente a mesma coisa então dominância acabou não se não se movimentando muito aqui tá mas essa questão da SEC pode movimentar um pouquinho as altcoins pode fazer acontecer que o dinheiro flua aí depois do dinheiro o dinheiro do Bitcoin flua para um pouco as altcoins dependendo das notícias que saírem tá então hoje a tarde a princípio vai ter algumas coisas relacionadas a ITF tá eu não tô aqui não tô muito assim é eu não fico operando muita notícia não tá pessoal muito complicado isso aqui você fica num jogo de né eu comprei eu acho bem complicado de operar as notícias aqui tivemos até inclusive aqui ó tivemos inclusive os tokens aqui Bitcoin Cash Bitcoin Satoshi Vision todos eles pularam aqui de preço cerca de 26 porcento inclusive eu vi aqui alguns tokens alguns forks do Bitcoin tá então realmente esses forks Bitcoin pode ser que dê ganhos legais aí se sair STF também tá eu acho bizarro eu não botaria meu dinheiro muito nesses tokens não aí nessas essas cópias do Bitcoin mas realmente eles tiveram uma valorização legal aí tá mas não sei se vale a pena analisar eles não tá galera galera eu não vou tentar pular aqui nada pessoal tá muito complicado hoje sai notícia no CTF não sai no GZF eu acho que é o momento que não não quero pular em trade aqui nessa nisso aí tá eu acho que vai ser muito arriscado pular é talvez o que pode ser interessante você tá interessado em shortar o Bitcoin tá vou dizer para você que você pode fazer é esperar talvez perder essa zona de suporte aqui tá para mim o Bitcoin perdendo essas regiões aqui dos ó essa zona aqui dos 28 mil 28.300 28.400 a começar a perder essa zona aqui pode ser um short interessante tá bom eu acho que aqui você tá arriscando demais então eu esperaria dá para poder shortar o Bitcoin esse Bitcoin perde essa zona aqui ó e daí nesse teste pode ser um bom short tá bom pessoal acho que antes disso acho um pouco complicado ainda mais com as notícias que estão para sair aí né relacionado ao ETF tá bom então aguardem o preço movimentar antes de buscar qualquer operação aí porque nos próximos dias pode ser um pouquinho movimentado inclusive final de semana aí pode ser que saia alguma coisa também né vamos olhar os demais ativos aqui vamos olhar o bom o Bitcoin temos de liquidez aqui só para passar para vocês os caras para quem não sabe esse aqui é um indicador do High Block e é um indicador pago tá mas existe uma alternativa que é o esse jogador esse jogador gratuito aqui que é o liquidation heatmap da da com inglês que eu não acho tão bom assim mas ele quebra um galho tá bom então basicamente que você consegue ver os pontos de liquidação né do do Bitcoin eu não tenho que os seis meses é interessante aqui ó como tem liquidez formada nessa região dos 32 aqui para cima tá olhando seis meses tá pessoal então para mim Bitcoin ele pode pegar até essa região dos 36 aqui é possível pegar essa liquidez a gente vai ter uma 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 queda do mercado os que olhando seis meses tá vamos baixar aqui um esse aqui olhando o tempo total de seis meses e abertura de contatos esses últimos seis meses tá bom não quer dizer que essa liquidez está ainda lá aí isso é importante frisar a bloca essa ferramenta só pegam plóton essa essa liquidez baseado nas abertura de contrato alavancagem dos players durante esse período de seis meses tá bom eles podem fechado posições então não é garantia que o preço vai buscar essas zonas aí tá sem poder deixar claro nos sete dias aqui pessoal a gente pegou para chamar de liquidez tinha em cima lá eu comentei para você tinha liquidez 29.400 aqui ele pegou a liquidez tem um pouquinho mais acima também aqui ó na região dos 30.950 formando aqui agora para o Bitcoin tá então tome cuidado com shorts aí porque a gente pode ver o Bitcoin até fazer uma porradinha mais para cima aqui tá eu acho que é bem possível de acontecer tá bom então tem essa zona aqui dos 31.000 dólares tem liquidez e mais para baixo aqui a gente tem liquidez nessa zona aqui dos 28 mil dólares aqui para baixo até região dos 27.300 os sete dias aqui é o que eu mais gosto de usar tá porque realmente mostra no período de sete dias como os players estão se posicionando no mercado aí você pode dar uma uma ideia para gente inclusive ontem né esse indicador me ajudou a ficar mais interessado em fazer esse long pessoal se isso aqui não tivesse ficado amarelinho eu não teria feito provavelmente esse long aí tá porque eu precisava de mais indicador mostrando tinha liquidez acima e né interesse do preço de buscar novos áreas aí isso me ajudou né a a poder a fazer esse longzinho ontem no Bitcoin aí tá então agora aqui temos a criança região dos 31.000 dólares é ponto importante cuidar tá porque eu não sei se aqui foi um topinho não tá pessoal tem muita coisa para rolar hoje aí eu acho que é arriscado tentar shortar o Bitcoin naquela região ali vamos olhar de um mês aqui se tem uma coisa a mais acho que o mês tá mostrando liquidez dos 5.000 25.800 acho que não mudou isso ó 25.800 para cá tá então realmente esperem o preço movimentar eu acho que um short mais sensato quem quiser shortar espera o Bitcoin vai perder essa zona aqui dos 28 mil e 300 dólares tá bom eu acho que seria mais sensato shortar e aqui você pode tá até arriscar um longe de novo tá mas aqui vai depender como sentimento vai ser de quando eu voltar a testar essa zona aqui eu tenho que ver se vai valer a pena fazer um long aqui não tá provavelmente pessoal que tava preso aqui embaixo já foi ele que dado aqui em cima tá bom então eu vou esperar a movimentação do preço não vou querer pular aqui no meio desse dessa loucura porque não é uma estratégia interessante para ganhar dinheiro aqui não tá bom pessoal vamos falar sobre a tela rapidamente aqui aqui o eterno que ele segurou bem aqui tá segurando essa região e subiu junto com Bitcoin até me surpreendeu o eterno aqui tá nessa nessa região o eterno até subiu junto com Bitcoin aqui agora pegando essa zona aqui em cima né o sentimento eterno mudou bastante aqui pessoal só o eterno passou da água para o vinho aqui ó aqui ele tava realmente bastante feio aqui o sentimento olha só como tava aqui é um inclusive comentei ontem você tá feio sentimento né do eterno e realmente aqui para cá o eterno ele mudou mudou nessa região aqui ele mudou da água para o vinho aqui ó foi por volta aí da de ontem à noite e por volta das praticamente o Bitcoin fez mudar mudou junto né o pessoal começou a shortar tava shortando o eterno aqui o sentimento mudou muito aqui nessa região tá o sentimento ficou bastante bullish no eterno aqui agora nesse momento mas de novo falando em fio aqui pessoal extremamente elevada tá eu acho que o eterno tá menos bullish que o Bitcoin tomaria cuidado com o eterno também aqui agora tá o eterno tem bastante ligurações também que tivemos aqui no total de não tanto assim né 2.6 milhões de dólares e não tivemos tanta compra-mercado aqui eu acho praticamente nessa região aqui temos aqui totalizando aí praticamente uns uns 7 8 milhões de dólares aqui e cerca de compra-mercado não teve tanto assim tá mas pelo eterno é normal tá é bem menos que o Bitcoin mas a fã e fita bastante positiva aqui no eterno tá pessoal a gente tá numa região de resistência que também da eterno nesse momento tá que tem muitas onde o pinterest que tinha gente presa aqui também então o eterno cara eu não eu não faria que nenhum tipo de eu esperaria para fazer longo e até aqui honestamente pessoal só se ele montar um suporte que essas onde eu peço aqui tá por enquanto teve resistência que agora ele tem que montar o suporte essa zona toda aqui ó daí se o eterno fizer mais uma subidinha que pode ser interessante fazer um long nessa região tá bom a gente vai ter até onde estopar aqui seria abaixo seja uns 1580 tá porque antes disso eu acho até um arriscado de tentar fazer um long aqui na minha opinião não é mais liquidez tem mais abaixo que ele acabou não buscando ali né eu tava interessado em comprar e até ele mais abaixo cabe não conseguindo fazer tá aí uma pena aí eu vou ver se eu tenho que aguardar aqui uma próxima oportunidade do eterno tá bom pessoal não vê quantas horas também não aqui no eterno para mim o eterno tá um pouquinho difícil aqui pessoal para mim ele tem muita inclusive aqui essas zonas em cima aqui que tem embala assim para pegar né mas eu acho que terão esperaria ele fazer montar um suporte acima da região que ele tá aqui tá porque ele tá na zona de resistência agora nesse momento e eu esperaria um pouquinho mais tá o ainda mais que o fã em fi tá elevada aí não sei se fortaria o eterno aqui agora deixa eu ver como é que eu vou pegar o open interest eterno aqui nesse momento chama subidinha pequena do open interest aqui também tá é o eterno não tá tão bullish assim que nem o Bitcoin tá que até não tá tá pegou aqui um momento mas acho que não tá tão bullish em Bitcoin tá inclusive com a fã em fi a predictor aí tá tá bastante alta na minha opinião tá bom é aqui nessa região ele deu uma porradinha do open interest aqui né então eu não vou fazer nada até ele não tá cara eu acho que ele tá bem zoado eu vou vou esperar ter aqui eu vou querer shortar só se o eterno realmente começar a perder aqui ó ele começar a perder essa zona aqui talvez seja interessante perder os 1576 1580 pode ser interessante avaliar de shortar o eterno tá por enquanto aí eu acho que tá na zona aqui de forte mas não é grande de open interest aqui agora tá então para mim tem que perder essa região aqui dos 1580 para poder avaliar um short eterno tá eu acho que basicamente não é relacionado a etf essa subida aí é basicamente mercado mesmo aí os players posicionando ontem te viu é comentei vocês que os eles o pessoal tava shortando o Bitcoin o sentimento tá ficando bastante bullish né o pessoal tentando shortar o Bitcoin apostando em baixa e o mercado deu um tapa na cara dos apostadores de baixa de ontem tá é basicamente isso que aconteceu na minha visão aí tá vamos falar aqui então sobre esse pequenos caras rapidamente que esse pequenos que tá aqui numa zona de perigo né acho que se aproximando comentei para vocês eu não quero ver esse pequenos fazendo isso aqui a ontem também a gente tem a fala do Jean Paul posso comentar para vocês um pouquinho pouquinho sobre isso mas o dia um pau né o que ele falou ontem ali basicamente que não vai abrir mão tá não vai abrir mão ele vai manter as taxas aí vai manter a as taxas mais altas por mais tempo porque eles não querem correr o risco de perder essa batalha contra a inflação basicamente resumindo é isso tá então eles vão manter as taxas de juros mais alta para o mais tempo né basicamente é isso tá bom então é isso aqui cara eu tô de olho aqui agora esse pivô de baixo aqui para o mais pequenos tá se você pensa esse fundo aqui vai ser bem feio para as pequenos tá bom então tem que cuidar aqui como vai ser ver se vai romper se vai romper de fato esse fundinho aqui é estou de olho nisso aqui agora nesse momento tá tem uma zona de perigo aqui agora realmente começar a perder aqui pode ser Bitcoin não tenha forças para romper lá a região de 31 mil dólares tá onde tem aquela liquidezinha inclusive beleza então vou pegar mais dois ganhadores então aqui mais dois ganhadores aí tá pessoal então quem ganhou aí mais cinquenta dólares para operar na corretora brasileira vamos fazer esse sorteio então o próximo ganhador aqui foi o Ednei Ednei ganhou 50 dólares aí parabéns Ednei e vamos pegar mais o último ganhador ganhador então pois então hoje foi aí praticamente duzentos e sessenta dólares tá mais um de ganhador aqui para o último de hoje aqui vamos lá então hoje hoje o último de novo de hoje foi Marcos Fedicina Fedicina é isso aí Marcos hoje temos quatro ganhadores aí tá o mapa de viagem tivemos olha a temos aqui o Alessandro Cassiano mapa de viagem ganhar 80 dólares cada um o Ednei ganhou a 50 e o Marcos ganhou a 50 tá tá então parabéns ganhadores da promoção aí dando mais eu fechando por hoje aí desejo vocês aí bons três boa sorte tá não deixe participar também do grupo VIP que é sempre sendo gratuito tá bom então todos os links aqui abaixo na descrição comentário do vídeo também tá bom então no mais é isso desejo para vocês aí um bom final de manhã boa sexta-feira e a gente se vê um abraço E aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri